Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara e esse aqui é o canal Brilha Diamante. Seja bem-vindo para colar umas bolinhas aqui comigo e escutar uma história engraçada. Você que já segue o canal, sabe que eu conto umas palhaçadas aqui de vez em quando nos causos. Esse causo aconteceu comigo sexta-feira e esse aqui eu não vou conseguir não compartilhar, não contar para alguém, gente. Olha, eu só acredito porque aconteceu comigo e também eu tenho uma testemunha que era meu filho que estava junto. O que que aconteceu? Fui levar meu filho para tirar o gesso, né? Lembra que ele tinha quebrado, tinha fraturado lá o pulso semana passada, né? Um dos profissionais que atendeu ele no pronto-socorro, no dia que ele foi machucado lá, ele falou assim, fica 10 dias com a tala de gesso e daqui a 10 dias a senhora volta. E a gente vai tirar o gesso e vai fazer um raio-x, porque aqui nesse raio-x eu não estou vendo fratura nenhuma. Mas esse ossinho, às vezes ele não aparece no primeiro raio-x. Tá bom. Não sou profissional da saúde, concordei, beleza. Sexta-feira cheguei em casa, morre de cansado do serviço, peguei as crianças, peguei os dois, né? Porque eu não sabia quanto tempo que ia demorar lá. E fui com os dois para o pronto-socorro. No mesmo lugar que o médico tinha mandado eu voltar. Ou profissional de saúde, desculpa. O profissional de saúde tinha mandado eu voltar. Pronto-socorro varia, quem está fazendo atendimento cada dia é um, né? E cheguei lá, sentei, fizeram o nosso atendimento, esperamos, 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 esperamos. Esperamos, esperamos, mas esperamos um montão. O caçula já estava encasquetado. Mas isso vai demorar? Eu não sei, cara. Tem que esperar. O abençoado, ainda para ajudar, não carregou o celular antes de ir e estava com a bateria no osso. Aí eu falei, tá bom, na hora que eu entrar, eu deixo o meu celular com você. Aí ficou mais calmo. Aí finalmente, depois de mais de meia hora esperando, assim, ninguém tinha sido atendido na ortopedia. Ninguém. Aí chegou um distinto senhor, chamou a gente e nós entramos. Ele olhou e falou, bom, eu não fiz o atendimento do seu filho, então eu não vou dar andamento no tratamento. Eu falei, o quê? É, senhora, eu não vou dar andamento no tratamento, porque a senhora deveria ter procurado o mesmo profissional que ele atendeu. Eu falei, mas não foi isso que ele me orientou? É porque eu não vou dar atendimento, porque não fui eu que prescrevi. Ele não devia ter mandado a senhora voltar em 10 dias, porque esse tipo de fratura a gente recomenda 15 dias. E a senhora não devia estar aqui no pronto-socorro, a senhora devia ir no ambulatório. Eu falei, e olha aqui, esse profissional, resumindo a história, né? Esse profissional atendeu a senhora, ó, esse médico aqui, desculpa, não queria dizer médico, queria dizer profissional de saúde. Porque eu não quero processo, né? Aí, ele disse, esse profissional de saúde que atendeu o seu filho, ele devia ter deixado o contato dele pra continuar o tratamento. Ele não devia ter falado pra vocês retornarem aqui, porque isso não se faz. Porque eu tenho 30 anos que eu atendo aqui. Aí eu falei, gente, esse homem tá alucinado. A gente sabe que tem uns estudantes da área de saúde que, às vezes em quando, cheira alguma coisa pra aguentar plantão, essas coisas, mas... Esses profissionais mais antigos, eu não sabia que cheirava também, não. Aí vai vendo. Ele começou a levantar uns panos comigo. Falei, não, mãe, só orientaram a gente a voltar aqui. É, porque não é assim que funciona. Porque eu tenho duas clínicas aqui na cidade. Porque eu atendo aqui há 30 anos. E a pessoa foi ficando desconcertada. Meu Deus do céu. Então, o profissional que atendeu o seu filho é esse aqui. Ele vai estar aqui de volta no dia 26. Dia 26 é uma quinta-feira. No dia 26, às 2 horas da tarde, a senhora volta com ele e fala, não vou voltar às 2 horas da tarde. Não vou voltar às 2 horas da tarde primeiro, porque eu não posso. Nessa hora eu tô trabalhando. Por isso que eu tava com o menino à noite, no pronto-socorro. Eu não posso e eu fui direcionada pra voltar aqui. Então, se eu me passo o nome dele, que eu vou reclamar dele no convênio. E agora eu quero saber o que pode ser feito. O que pode ser feito? O que pode ser feito é que se eu atender seu filho e a senhora não concordar com o diagnóstico, a gente pode ter um problema? Aí ele começou a me contar uma história. Ele tava alucinadão. Começou a contar a história de uma criança de 3 anos, filho de uma outra profissional de saúde aqui da cidade, que tem uma certa limitação, né? Um probleminha físico lá, um probleminha de saúde. E essa criança de 3 anos foi e machucou lá o pulso dela. E aí a mãe passou nesse médico e passou em alguns outros médicos. E alguns médicos orientaram ela a não operar o menino, pulso, braço, sei lá o que que era. E aí ela queria operar o menino. Resumindo a história, ele me contou o problema inteiro da mulher com a criança e os laudos dos outros médicos. Gente, o doido puxou o celular dele e começou a me mostrar a foto do caso. Eu tenho horror de coisa de saúde. Se eu quisesse aprender coisa de saúde, eu tinha feito alguma coisa na área. Eu fiz engenharia, eu não gosto disso. Gosto de número. Daí o louco começou a mostrar foto de osso quebrado. Ele falou que ele... como é que é? Porque eu viajo para a Irlanda. Porque eu participo de congresso internacional. E eu vi que a pessoa estava tentando desabafar alguma frustração comigo ali. Eu acho que eu tenho imã para essas coisas, sabe? E aí ele falava assim... Olha aqui, olha aqui. O colega lá não sei aonde falando que não é para tratar com cirurgia. Porque uma criança de 3 anos pode não aguentar anestesia. Porque uma criança de 3 anos não tem cotovelo. A criança de 3 anos não tem cotovelo. Ele pegou no meu braço assim e falou... Tá vendo isso aqui? Não tem cotovelo. E assim, meu filho estava do lado. Na hora que ele viu que o médico começou a viajar na maionese, ele desconectou. Porque ele tem esse poder, sabe? O meu mais velho. Na hora que ele... Ele tem o poder de desconectar da realidade assim. E ele vai para a Nárnia. Eu brinco com ele que ele vai para a Nárnia. Então essa hora ele já não estava prestando atenção. Mas até esse negócio do homem pegar em mim e mostrar que a criança não tem cotovelo. Ele mostrou. E aí o homem estava assim... Empolgadasso contando a história para mim. E ele estava nervoso. E até aí ele não tinha decidido o que ia fazer ou não com o meu filho. Eu não estava nem aí. Eu estava com fome. Porque eu tinha voltado do serviço e ido direto para lá. Eu só tinha almoçado aquele dia. Eu não tinha comido nada no meio da tarde. O caçula estava lá fora sentado sozinho esperando na recepção. E esse doido ficou mais de 20 minutos me dando sermão, contando história, cara. Ele falava assim... Porque a mãe consultou um mau profissional que quer operar a criança. Que quer cobrar 12 mil reais e ela quer pagar. E não tem necessidade de expor a criança num negócio desse. Porque criança de 3 anos não tem cotovelo. Aí ele mostrou foto. Como é que fica com... Com operação. Sem operação. Mas, olha, eu vou falar para vocês... Sabe quando você desacredita no troço assim? Aí eu peguei e baixei a cabeça e falei... Doutor, o profissional de saúde aqui... Como é que é que eu falei? Não foi nem profissional de saúde. Foi o especialista aqui, doutor. É o senhor. O senhor que sabe o que tem que ser feito aqui. Eu não sou da área. Eu não sou especialista. É por isso que eu trouxe ele. O que o senhor disser em termos de tratamento... É o que vai ser feito. O que pode ser feito. Ele continuou contando essa história. E eu preocupada com o outro. Que pequeno estava sozinho lá fora. Pequeno não. Dez anos. Estava sozinho lá fora. Né? Mas estava... Tinha... Tinha... Não estava sozinho, gente. Não deixei sozinho e sozinho. Tinha o... É... Pessoal que trabalha lá no pronto-socorro. Tinha a guarda que viu a gente chegando junto. Não é a primeira vez que eu vou lá nesse atendimento. Então, assim... O homem... Doido falando. Doido. Ele estava alucinado. Ele estava fora de si, cara. Eu não sei se ele está nervoso. Porque ele falava assim... É... Lá no Japão... Quando você encontra um médico... Você faz reverência. Você pede com licença, senhor, para falar com ele. Agora... Agora eu vou com qualquer um que é processar médico. Porque o pobre ganha processo. Mas ela tem dinheiro... Ela vai se ferrar se ela me processar. Desse nível, gente. Vocês acreditam? Não. Não estou exagerando. Não estou exagerando. Estou... Tem aqui... Meu filho está do meu lado. Escutando. E, assim... Não me deixa mentir sozinha. Sabe? Eu brinco sempre assim. Falar... Fulano não me deixa mentir sozinha. Mas não é mentira, não. O pior de tudo... É que foi o que aconteceu. Sabe quando você fica assim... Pasma? Mas, assim... Se o Mara... Você não está falando coisa com coisa... Pois é. Eu estou contando exatamente... O que aconteceu naquele consultório, cara. O homem não falava coisa com coisa. E eu já estava assim... Falei... Meu Deus. O menino está desesperado para tirar essa tala do braço. O outro já está de saco cheio de lavar louça todo dia sozinho. Porque eles revezam lavando louça aqui em casa. A gente se ajuda, sabe? Eu falo que... Quando um ajuda o outro, ninguém fica sobrecarregado, né? Mas o outro com a mão engessada ia lavar a louça. Que jeito? Então, estava todo mundo já, né? E o primeiro médico, aquele da semana passada... Que não devia ter mandado a gente voltar no pronto-socorro. Porque nós deveríamos ter ido para o ambulatório de acordo com o doido que atendeu a gente na cesta. Quer dizer... Eu estou dizendo doido, gente... Porque a pessoa estava fora de si. Tem umas coisas que a gente só acredita quando acontece com a gente. Se me contasse... Eu falo... Gente, se me contar... Nem eu acredito. Aí, na hora que eu saí, eu falei... Filho... Falei para o caçula... Você não acredita o que aconteceu lá dentro. Aí, o que aconteceu? Eu fui contar para ele. Falei... Não, não é possível, mãe. A criança de 10 anos falando que não era possível o que tinha acontecido. Mas é possível o que aconteceu. É possível. Aconteceu conosco. E aí, ele continuou falando. Por que a mãe da criança rolava no chão do consultório? Que nem um quibe. Falei... Gente, quando que quibe rola? Sabe? Umas coisas malucas, assim. E aí, acabou que ele desabafou. Falou que ia processar. Que não sei o quê. Que não era possível. Aí, ele ficava repetindo que criança de 3 anos não tem cotovelo. Ai, gente. Olha, eu tenho que rir, viu? Quando eu lembro dessas coisas. E aí, ele soltou essa. E aí, eu falei... Tá bom, doutor. Não, então vamos tirar a tala do seu filho? Vamos tirar a tala? Quer tirar a tala? Vamos tirar a tala? E aí, já faz o raio-x. Pensei no meu filho. Miserável. Quer ver que esse fia da mãe vai mandar tirar a tala. Vai fazer o raio-x. E depois, só para segurar o primeiro diagnóstico da hora que a gente entrou. Ele vai fazer o menino ficar mais 5 dias com coisa de gesso? Aí, eu falei... Tá bom, doutor. E agora o que a gente faz? Aí, encaminhou nós lá. Tirou a tala. Fez o raio-x. E estava perfeito o osso do menino. Não, e agora, então... Eu vou passar mais 5 dias aqui de fisioterapia para ele. E aí, aqui está o telefone do meu consultório. A senhora leva ele lá de volta, que eu quero ver como é que ficou depois da fisioterapia. Aí, ele pegava e apertava, assim, o braço do menino, sabe? Do meu filho. Falava... Dói aqui? Não. Dói aqui? Não. Dói aqui? Não. Dói aqui? Não. Ah, então. Porque... Então, quer dizer que está melhor. Mas, mas leve ele lá. Ele anotou o negócio lá da prescrição da fisioterapia. Aí, ele anotou o telefone. Ele deu o negócio, o papel da fisioterapia. Continuou falando. Né? Para ir lá no consultório dele, que no carro não sei o que. E despediu a gente. Eu falei, o doutor? E o telefone da sua clínica? Ah, sim. Ah, sim. Está aqui. Mas, olha. Você sabe quando você fica assim? Eu falei, gente, a pessoa está com um problema. É... A pessoa que pode ter uma inteligência absurda para várias coisas, mas a inteligência emocional naquele momento devia ter ficado guardada em alguma gaveta, sabe? Acho assim, você tem um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é não levar ele para o seu trabalho, se for possível, sabe? Se você não está bem, está uma maracujina, entendeu? Estão me chazinhos de camomila. Mas o que aconteceu com a gente lá, eu falo, só acredito porque foi comigo. Que se não tivesse sido comigo e com o meu filho, gente, eu não acreditava, não. É coisa de outro mundo. Poxa, é um profissional que diz que tem 30 anos que está atendendo lá, que é tão gabaritado, não sei o que. Fazer uma palhaçada dessa com a gente. E outra, é viva, pegar o meu cotovelo do nada. Que criança de 3 anos não tem cotovelo? Olha, vou falar para vocês, é cada logo que aparece, que hoje a gente desacredita das coisas, sabe? Conheço bons profissionais em vários lugares, já fui muito bem atendida, mas por essa eu juro que eu não esperava. Não, essa é lançada maior. Esse negócio de fazer pintura diamante, eu não tenho uma mesa boa, uma cadeira boa, apropriada, sabe? Para ficar muito tempo sentada? Olha, estranho aqui. E aí, eu estou com dor no braço, eu tenho problema na coluna, estou com dor na coluna. Quando eu estava indo levar o meu filho lá para tirar o gesso, para fazer esse retorno, eu pensei, falei, bom, vou aproveitar que ele vai passar no ortopedista e vou passar em consulta também, né? E aí, a gente tem o convênio da empresa, vou passar na consulta. Aí, eu acho que o meu anjo da guarda falou assim, não, doida, melhor, não. E aí, acabou que eu fiz a ficha só do meu filho, falei, não vou passar não, tomar qualquer coisa aí, a coluna já dá uma desinflamada, já melhora, né? E olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Ele já pensou se o doido fosse me atender também, gente? Ah, fui credo. Olha, tem umas coisas que acontecem na vida da gente, para a gente aprender e dar risada e ter história para contar, viu? Porque essa foi a do ano para mim. O caçula, depois o caçula pegava e ficava imitando assim, sabe? Como se tivesse chapado ou, sei lá, cheirado. Ele ficava dando de um lado para o outro assim, falando, criança de três anos não tem cotovelo. Criança de três anos não tem cotovelo. Olha, virou meme aqui em casa esse negócio. Eu não sabia, né? Pelo menos isso eu aprendi, que criança de três anos não tem cotovelo ainda, né? Que ela não se formou. Acho que é isso que aconteceu. Não se formou. Não falo, não sou da área de saúde, não tem que saber essas coisas. É título de curiosidade só. Agora você que está assistindo aí, se não sabia, ela já sabe. Assim como eu que acabei tendo que assimilar a informação por culpa de alguém que tinha deixado esse ilustre profissional aí da saúde irritado. Mas o mais interessante é você ver assim, que qualquer pessoa em qualquer nível social está sujeita a um surto de estresse desse. Por isso que é importante a gente se conhecer, se analisar, se cuidar, ver que você não está bem, né? Procura uma terapia, procura um grupo de ajuda, procura um amigo para desabafar, né? Para não ter perigo você fazer uma palhaçada dessa no seu serviço, com quem não te conhece, né? Porque quem te conhece, e você pode desabafar que você está passando uma situação complicada em algum ponto da sua vida, é uma coisa. Agora, uma pessoa que nunca te viu, que foi lá para receber um atendimento, passar por uma situação dessa, beira o ridículo, né? Você fala, bom, a pessoa diz que é tão gabaritada, que tem tudo isso, que estudou tudo isso, mas é doido. Coitado, está precisando de tratamento, né? Então, gente, olha, eu vou falar para vocês, não é fácil, não. É engraçado. Seria cômico se não fosse trágico, sabe? O bom que o Guri tirou o gesso aquele dia, vamos ver aí a fisioterapia, não está sentindo nada, já está felizão jogando um monte de coisa no celular de novo, né? Porque, para isso, a mão dá, né? Vai voltar a lavar a louça. A cara dele. O que foi? Não entendi. Aí, ó, já voltou a lavar a louça. Verdade, ele me lembrou, ele já lavou a louça ontem. Então, olha, é... É casos de família? Pode ser. Não, não é de família isso. Mas são causos, né? E é causo acontecido, verdade, verdadeira. Eu queria ter uma câmera, sabe? Eu queria ter filmado, cara, para vocês terem uma dimensão de uma pessoa de cabelo branco, tendo esse acesso, assim, sabe? Com gente que ele nunca viu. Cara, juro para vocês, olha, sabe quando você não sabe o que fazer? Aí eu respirei fundo enquanto ele despejava tudo aquilo, assim, fiz uma prece, me mantive calma. Gente, como eu me mantive calma, eu fiquei besta de como eu consegui me manter calma, eu baixei a cabeça, esperei ele falar, sabe? Porque se eu tivesse entrado numa com ele, sei lá o que tinha acontecido lá. Eu não ia atingir meu objetivo. Meu objetivo era que meu filho fosse atendido e que eu saísse de lá com um menino com a mão boa, né? Avaliado por um profissional, tudo isso aí. Mas se eu tivesse entrado numa com ele, eu acho que ia dar ruim lá. Do jeito que ele estava doidão, mas ele não ia bater assim, sei lá o que, não sei, viu? Ai, Jesus. Aí, deu certo o final. Esse é o caos de hoje para vocês, olha. Colamos umas corzinhas aqui, aqui está o andamento da tela. Que eu soltei um unboxing essa semana. Ela está indo rapidinho até, olha, como que brilha. Coisinha mais linda. Estou usando aqui a tela de LED que tem três intensidades. Então, gente, obrigado por acompanhar aí a lorota da semana. Quando vocês quiserem escutar mais, palhaçada, me avisa, tá bom? Porque a história dessas para contar sempre aparece. Beijo, até mais. Beijo, tchau. 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 Obrigado.